Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Landinho. Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui dentro do carro às 8 da manhã com o meu maridinho. Galera, olha a minha cara de maçã, parece que tomei uma surra. Tomei de acordar. Parece que tomei uma surra boa. E eu dormi de cabelo molhado e tá assim agora o meu cabelo. Melhor aceitar que tomei. Tá lindo, amor. Eu acordei hoje com uma vontade de tomar a Starbucks. E aí a gente veio até a Starbucks, fica tipo 13 minutos de casa. E a gente pegou um cafezinho pra mim, ó. Peguei o café, tô segurando assim, ó, na ponta doido que tá quente. O Leandro não quis, né, amor? Se a gente vai tomar lá em casa. Não, eu vou tomar em casa. Um cafezinho sentadinho, de boa. Eu amo, é meu favorito. Chama White Chocolate Mocha. Mocha de chocolate branco. É divino. Mas eu gosto porque eu gosto de café docinho, né? Que ele gosta de café docinho, não vai gostar. O Leandro não gosta, né? Ah, eu não gosto não. Eu tomo. Mesmo que eu dou umas bicadinhas aí, seu pai. Perder o costume. E aí, quer? Não, obrigado. Não. Hoje o Leandro disse que vai fazer café da manhã pra nós. Oi. Oi, isso aí. O cafezinho tranquilinho, né? Não mancha fazer uns cafés top, top. Ah, mas assim. Faz um cafezinho gostosinho lá. Só um ovinho, um tozinho. Isso aí, isso aí. Isso aí, eu sei. Fazer pra nós. Eu tô esperando ansiosamente. Isso mesmo. Ó, lembrando, galera, que a Poeta com essa panela nova dela lá, eu vou ter que usufruir delas. Isso aí. Usa todas. Pode usar mesmo. Estamos chegando em casa já. Olha ele, lavando as mãos. Gente, o Leandro chegou hoje da rua e já pôs o chinelo dele no lugar. Hooray! Uhul! Toca aí. Arrasou, amor? É que não tinha combinado. Você que combinou, se fosse o amor. Coloca aí, porque não pode ficar andando, galera. Aqui, porque tem carpete. É, tem carpete aí. Suja o carpete, não dá pra limpar, sabe? Verdade. E aí, ele já pôs o chinelo no lugar. Se eu falar nada, amor. Parabéns, parabéns. Isso aí. E ele já comeu um pedacinho do bolo, que eu tô vendo aqui. Pode comer, amor, pra comer mais. Amor, não fui eu com um ratinho pra você. E aí, ele? Vamos lá. Vai fazer o quê? Vou fazer um ovo mexido com queijo cremoso ali. Uau! E... O que mais? E tem um negocinho que é defumado, amor. Presuntinho? Presuntinho. Ó, galera, ó. A prenda é quebrar ovo. Eu não sabia. Abre aqui. Como que quebra ovo? Bate aqui. Aí, vai dar um... Bate sim, ó. Tutorial de quebrar ovo. Aí. Abre. Espero escolher o... Claro. Falta um dentro do outro, pra sua mãe não brigar com você. Ou pra sua esposa. Eu não brinco com você, amor. E aí, coloca aqui. Top, ó. Ó, eu vou pegar aqui pra você. Cadê o presente de queijo? Aí, tudo em cima aqui, né? Do negócio. Ai, que susto. Eu já falei, será que eu não comprei? Tô achando que eu comprei a louca. Ai, meu Deus. Gente, faz uns segundos que o Leandro sumiu. Ele tá dentro do quarto. Não sei o que que ele tá pronto. Tcharam! Eu não acredito, ó. Ficou muito bom. Ficou assim, ali eu vou. Hi-fi. Eu adoro de hi-fi. Gente, ficou muito bom. Onde arranjou isso? Ah, vem nas facas. Vem nas facas ali. Tô chique até, ó. Olha ele. Olha, tá bonita, hein? Ó. Vou fazer um ovo, hein? Imagina fazer uma carne assada. Ele tá cheio de máscara, coisa. Ele tá com luvinha. Ele tá com um chapéuzinho, aquele negocinho que é uma boininha. Você pegou os temperinhos? Tá ali embaixo, tá? Eu coloquei já. Sal. Coloquei uma pitadinha de um negocinho que é tipo de cebola. É tipo um gosto de cebola. E eu vou ver o que que eu vou colocar mais. Vai ficar mais gostoso ainda, ó. Ó, tem esse aqui que é bem legalzinho também. Lemon pepper, isso. De limão e pimenta. É gostoso. Foi só uma pitadinha, assim. É, esse é meio forte. Ó, só assim, galera. Ó. O Leandro adora inventar os ovinhos dele, né, amor? Eu gosto, eu adoro. A poli que faz, às vezes, eu fico de olho assim, eu vou lá e faço. Muito bom, galera. Olha o que vocês colocam aqui. Vai lá, ó. Vai usar a nossa frigideira rosa. Agora eu vou usar a frigideira super da poli aí. Galera, quando eu inventei lá, quando eu tava lá, né, bolando tudo isso, eu falei, cara, viu? Viu, gente? Ele é master chef de verdade. É. Ele fez tudo sozinho. É, tudo sozinho esse aqui. Não tem nada de ninguém, não. Me ensinou, não. Ó, ela pediu pra colocar uma manteiga. Porque a manteiga é manteiga, né, cara? Manteiga tem um gostinho muito bom. É. Lógico, se você tiver óleo em sua casa, também sai fazer com óleo normal, né? Não vai fazer... Porque eu não tenho a manteiga, não vai fazer. Mentira, não vai ficar assim comigo. Mas, ó, coloquei aqui. Galera, nunca, nunca, em posse alguma, passa a fazer aqui. Que eu já ia fazer isso. Eu não falei nada, gente. Ele tirou da cabeça dele que não pode. Não pode mesmo. Eu sei, porque, amor, eu já murei com a minha mãe também. E a mãe ia falar... Não, passa, passa aí, vai rasar tudo. Não pode. Porque sai essas coisinhas daqui que faz mal, né? Tem que usar essas de silicone, assim. E também, tipo, além de fazer mal e além de estragar a panela. Estraga a panela. O faz mal é um detalhe aí pra quando estraga a panela. Ó, já tá com cheirinho de manteiguinha. Isso aqui é tumpero, né, amor? Tumpero. Tumpero. Esse é o especial. Esse é o especial. Especial Leandro Landinho. É isso aí. Mas se você tira muito de perto do fogo... Ah, mas aí que tá o... Para ele parar de derreter. O esquema tá aí. Ah. Tirar de perto do fogo, entendeu? É porque o fogão com fogo, se você vem até um pouco alto assim, ele ainda tem calor. Verdade. Esse aqui não muito, tem que ficar encostado ali. Eu não tinha pra pensar nisso. Mas é verdade, faz sentido. É, né? Você é inteligente demais, amor. Eu acho impressionado. Obrigada. Que ponto chegamos. Olha ele, gente, cozinhando com tudo rosinho. Que linda. Eu cortei aqui, pessoal, mas aquele negócio é um dedo, tá? Vai cortar o negócio com o dedo, não com o dedão do pé, ó. Que? A gostura de um dedo. Você não fala assim, ó. Tem que cortar aquela gostura de um dedo. Eu cortei aquela gostura do dedão do pé, porque olha a grossura do negócio. Você cortou o dedão do pé dele é desse tamanho aqui, ó. Não, brincadeira. Caramba, ficou grosso. Mas tá bom. Não, tá ótimo, amor. Porque ela vai fritar e vai sumir. Ninguém liga. Tem você aqui. Você liga? Eu não ligo. Eu não ligo. Então tá bom. Aí, ó. Aí deixa assim. Aí, gente, ó. Truco. Já vai guardando as coisas. Pra depois não ficar cheio de bagunça aí. E você tá cansado de cozinhar. É surpreendido com a minha mãe. Vai cozinhando e ajeitando. Senão depois você fica cansado. E aí você fica com preguiça. Mas deixa aí, ó. Tá bonito, hein, ó. Eu vou pegar o pão enquanto isso, amor. Tá. Olha esse armário. Sogadinho, sogadinho, sogadinho. Bolacha, bolacha, bolacha. Chocolate, chocolate, chocolate. Bala. 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 Miojo. Bala. Pipoca. Ai, ai, amor. Leite condensado ainda. Esse pão é uma delícia. Você adora esse pão, né, amor? Eu amo. Porque você gosta. Sabe o que dá pra fazer? Depois que você tirar aqui o ovo, você pega o pão e dá uma torradinha aqui. É, mas boa ideia. Aí, ó, viu, amor? Que facinho inteligente demais. É informação demais, galera. Quando eu falo que a pole não para, meu Deus, amor. Enquanto você faz uma facinha na outra. Ah, tá. Então tá bom. Ela quer me ajudar, galera. Já coloquei aqui. Tá fritando. Deixa eu dar uma toçadinha. Você pode fazer com peito de perua ou com esse aqui. Nossa, fica muito bom. Né, amor? Nossa, muito bom. E aí... O Leandro falou pra fazer na outra pedideira que daí vai mais rápido e o ovo não esfria, né? É. Daí, o que a gente vai fazer? A pole vai fazer um... Vai pôr o pãozinho aqui e vai dar uma tostadinha. Só tostar uma pouquinho, então. Ai, acho que tem que... Ai, fechar a porta do quarto. Ai, não cheira isso aqui, né? Não, acho que não. Olha o pãozinho aqui. Olha aí, ó. Hum, tá ficando bonita, hein? Aí acho que eu vou falar pra ela... Não sei se ela... Como que ela vai fazer, mas tem gente que coloca um pouquinho de manteiga e aí dá um... Ai, o pão fica queimadinho ali. Quer que põe? Não sei, compadre. Acho que você gosta, amor. Quer que põe? Vou falar que eu já vi. Vou falar que eu já vi desse jeito. Fica um pouquinho, então, meu amor. Você tá muito, muito duroso. É isso aí. Coloca o ovinho. Tem que ser no fogo baixo, médio, alto? Isso, agora eu deixei aqui no fogo mais fraco. Tipo, não tá tão alto. Galera, então, quando eu tava bolando, pensei, falei, o que eu vou fazer, né? Como que eu posso pensar? Gente, é tudo brincadeira, tá? Pode dizer que o Leandr é Masterchef. Mas que... Contei como que ela te ensinou. Então, daí ela ensinou assim, ó. Que, tipo, o ovo, pra ele ficar cremosinho, ao invés de você deixar o tempo inteiro ali no fogo, você coloca ele um pouco e tira ele. Tira ele um pouco. Ó! Ó! Olha! Que fina! E aí você tira o ovo de cima do fogo e vai mexendo um pouquinho daqui, ó. Porque o próprio calor aqui da gelada panela já vai fazendo ele cozinhar. Então, ele vai ficar meio cremosinho. Vocês vão ver no final como que ele vai ficar. Ele não vai ficar seco, tipo, todo secão. Tá vendo? É uma delícia. O ovo que ele faz é muito bom. Aí você coloca aqui de novo. E olha só. A panela é boa mesmo. Olha isso. Nossa, amor. Não cola. Parece que tá na... Parece que você colocou manteiga. Mas mesmo assim... Mesmo sem manteiga. Ó, faz assim. Olha lá. Olha isso. Solto. Soltíssimo. E eu fiz aquele negócio que o pessoal falou que tinha que fazer. Eu nunca tinha feito isso. Minha mãe também, acho que a gente nunca fazia. E sempre tava... A panela funcionava igual. Mas a gente fez aquele negócio de... Tipo, curar. Passar óleo e deixar ela esquentar, depois esfriar e lavar. Eu esqueci o nome disso. Eu também não sei o nome. É isso aí, gente. Vocês sabem. Vocês entenderam. Você passa um óleo e deixa ela esquentar um pouquinho. Cara, ativar. Ativar. Isso, ativar. Ativar o antinaderniz. Ó, aí, ó. Aí, o que que eu fiz, ó? Olha, pera aí. Só vou tirar aqui. O que que eu fiz, galera? Tá vendo que ele tá bem mais molhadinho que o normal, ó? Aí, agora, por final, eu pego o queijo aqui. Na verdade, você pode pegar qualquer queijo que você tiver, galera. Esse aqui é muito... Esse aqui é novo. Eu nunca comi esse aqui, na verdade. Mas ele é... Ele tá falando que ele é cremoso. Cremoso. Aí, coloca um pouquinho. Ó, deixa eu alternar. Um pouquinho, uns dois quilos. Ó, ele derrete cremoso. Ele não fica tipo estica, estica. Não sei. Vamos ver se é bom. A primeira vez que a gente tá usando ele, ó. Mas é isso aí, ó. Nossa, olha que delícia. Amor, tá muito cheiroso. Tá cheiroso, né, amor? Uhum. Eita, queimei. Meu Deus do céu, queimei o negócio aqui. Acontece, amor. Acontece. Nós estamos pegando o esquema ainda. Acontece nas melhores famílias. Cadê o papel toalha? Ai, meu Deus. Aqui, meu amor. Eu vou tirar pra você. Ai. Derreteu o fio dessa Lex aqui, perto do fogão. Deixa eu pôr aqui. Pra não... Tá bom. Pronto. Tira de cima. O ovinho tá no jeito. Ai, delícia. Ah, quer colocar no pratinho? Pode ser, amor. Tem que comer só de comer, né? Pode ser nesse? Pode ser. Olha como que ele fica, galera. Fala se não parece aquele hotel. Olha isso. Caraca. Não parece, amor? É igualzinho. Quando você faz, fica muito bom. Hoje que eu me acabo. Hoje que eu me acabo. Olha que delícia que ficou. Agora a gente vai sentar aqui na mesinha. Meu computador tá aqui. Ai, e as torradas. Nossa, eu coloquei no meu prato do presunto. Eu tenho problema. Era o presunto, tá? Não lembrei. Vou pegar os talheres agora. E aí você pode comer com um pauzinho, assim, do jeito que você quiser. Com torradinha, com do que você tiver aí. E se não tiver, também come só o ovo. É, eu adoro comer só o ovo também. Ah, não coloquei isso no boca. Nossa, você não é boa, amor. Eu esqueci de colocar a cápsula do café. Deixa eu pôr pra você. Ah, obrigado, amor. Aqui. Tem água? É o melhor. Não, tem que pôr. Tem que colocar? Ah, tá. Tá, a luzinha saindo ali azul, ó. Não, não, não. Deixa eu abrir pra você. Pode pôr mais, vai. Vou colocar aqui, ó, que eu faço assim. Tá bom. Tá ótimo. É a mesma xícara ali, né? É água. E fechou? Não. Esse aqui é o mini? Esse aqui é o mini? É, tanto faz, pode ser. Esse aqui é bem grande. É bem grande que eu queria esse. O mini? É. Tá, foi o mini. E daí ele vai ficar mais fortinho, mais encropado. Vamos comer enquanto isso? Olha que delícia, gente. A gente divide no mesmo prato. Sempre, né, amor? É assim que é gostoso. Olha, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Olha esse ovo. Olha isso, amor. E o cheiro que tá? Vocês não têm noção. Nossa, já vou comer. Comer, vou comer. Adoro comer. Comida, minha vida. Amor, ficou muito bom. Toma essa torrada. Nossa, amor, acho que esse foi um dos melhores que você já fez. Sério? Uhum. Que bom. E aí a gente faz assim, ó. A gente pega a torrada. Põe o ovinho aqui em cima. Assim. Tá assim, ó. Amor, esse pão é macio. Esse é demais. Eu amo esse pão. Delícia, amor. Arrasou, parabéns. Ele é um pão de brioche, pessoal. Pra quem... Se alguém perguntou aí. Pão de brioche. Tem no Brasil também. Caraca, muito bom. Vou mostrar o Leandro. Quando você se torna meu cavalo. Ainda tem pro resto. Amor, eu tava pensando. Essa foi a primeira vez que a gente cozinhou aqui na casa. Primeira, é verdade. Nem as panelas tava usadas ainda. Primeira vez. Eu sei cozinhando. Primeira comida em casa. Primeira vez cozinhando aqui em casa. Deu sorte, porque saiu boa, né, amor? Saiu muito bom. Nossa. Então tá bom. Tomamos café da manhã. A gente já colocou as coisas em dishwasher. Estamos aqui. A gente já colocou as louças na máquina de lavar. A gente tá esperando as panelas esfriarem mais. Pra gente pôr... Olha lá, gente. O Leandro sabe certinho como colocar lá, ó. Olha lá. Ele coloca até... Gente. Parabéns, amor. Ele coloca até de trás pra frente. Porque tem gente que põe na frente e depois fica puxando pra enfiar lá atrás. Ele já pôde de trás pra frente. Parabéns. De novo. Amor, eu não sabia se eu ia ser estranho também, não. Muito bom, muito bom. Aí a gente põe, assim, tipo, esse pouquinho. Porque a gente demora pra encher uma máquina. Então a gente vai fazer assim. Já que a gente começou a usar mais agora. Tem uma opção ali que é só, tipo, uma duchinha. Isso aqui a gente pode jogar fora. Que você joga só uma... Deixa que eu lavo, amor. Deixa aí. Quem cozinha não lava. Mas você tá gravando. Você tá trabalhando. Sai daí. Sai. Rapidão. Eu lavo, homem. Mas cara... Então tá. Então eu vou deixar com sabão aqui já pra você. Obrigada. Olha, é perfeito deixar o celular aqui, ó. Gostei também, hein. Hum, como é bonito até, hein, velho. Olha que legal o sabão que eu comprei. Ele é de louça mesmo. E ele já sai em espuma, ó. Eu comprei, eu nem vi que era de espuma. Mas eu comprei porque eu gosto disso aqui, ó. Você apertar assim, sabe? E como eu não comprei aquele potinho ainda de vidro, É, eu peguei esse aqui que é descartável mesmo. E aí o detergente, ele é mais líquido, ó. Vai poder sair a espuma. Mas ele ainda... Ele é bem bom. Eu usei pra lavar a louça. Caraca, amor! O quê? Lava muito fácil. Muito fácil, né? Olha isso. Já lavei. Eu imaginei mesmo. É só pra tirar... É só pra tirar mais, tipo, a gordura da manteiga e tal. Olha aqui. Já tá pronta. Ó, uma passadinha aqui. Ótima aquisição. Deixa eu enxaguar aqui pra ver. Ainda tem água quente na torneira. Que ajuda. Vou mostrar como ficou limpinho. Ó. Olha isso. Não tem nada. Limpíssimo, ó. Agora eu vou fazer com essa daqui, ó. Tem umas sujeirinhas ali do pão. Passar uma aguinha. Nossa, já sai tudo com água quase. Passar aqui a buchinha. Eu vou passar do lado macio, porque... Né? É tão... Limpa tão passinho. Enxagando. Ó. Limpíssima. Limpíssima, limpíssima. Vou fazer o meu skincare da manhã agora. Vou passar só uns cremes aqui na cara. E aí, o seguinte... O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que é isso? Meu Deus do céu. Tá pedindo ajuda, né? Eu tava tomando pouquíssima água. E aí, minha mãe me deu essa garrafa aqui pra... Pro Leandro fazer tereré pra ele. Pra deixar geladinha. Porque essa garrafa é térmica. Dura 24 horas a água gelada. E aí, eu vi que ela tem 2 litros. Então, eu enchi ela de água geladinha. E eu vou carregar ela pendurada em mim o dia inteiro. Enquanto essa garrafa não acabar, ela vai ficar grudada em mim. Vou tomar ela inteira. Eu quero tomar, tipo, até 5 da tarde. Porque se eu tomo muito tarde, eu fico fazendo xixi a noite inteira. Não sei se tá me assim. Se eu tomar água depois das 8, nossa, eu fico acordando. Não sei se eu quero pra ir no banheiro fazer xixi. Tomar tudo. Tomar tudo, tomar tudo. Agora eu vou fazer a minha rotina de skincare. Vou arrumar esse cabelo. Aqui que tá muito bem. Prenda aqui embaixo, assim. As panelas estão ali, certo? Depois a gente vai aguentar. Bom, a gente já tem que ir. Hoje a gente tem um churrasco na casa de uma amiga... Uns amigos dos meus pais, né amor? Porque eles convidaram nós todos. E a gente vai daqui a pouco. A gente tem que passar em algum lugar e comprar uma sobremesa. Que a gente vai levar. Ah, gente, nem mostrei. Ó, eu passo isso aqui. Vitamina C. Minha mãe que falou que tem que usar vitamina C. Pra prevenir de ter rugas, sei lá. Eu passo aqui. Bem leve isso aqui. E depois eu passo esse protetor solar aqui, ó. Que é muito bom, por sinal. Eu adoro ele. Ganhei de uma loja da Chipito. Ele é muito bom. É da Céfora, eu acho. Bem na Céfora, né? Ele é muito bom. É isso. Eu vou pedir pra vocês, gente. Me sigam no Facebook, por favor. Eu posto coisas inéditas lá. Coisas que eu não posto em outros lugares. Tipo aqui no YouTube, nem no Instagram. Então me segue lá, o Leandro, ali no carro. E eu tô aqui com a minha água. Que vai ficar grudada em mim o dia inteiro. E é isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!